Um dia lindo de verão O sol já raiou Senti na pele a sensação Tchu, 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 tchu Fui até o mar agradecer De repente eu vi você Cena difícil te esquecer Baby Cada detalhe de você Te enlouquecer Só te pensar me dá prazer Tchu, 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 tchu Love comes again Sedução Você e eu Ilusão Love comes again Um dia lindo de verão O sol já raiou Senti na pele a sensação Tchu, 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 tchu Fui até o mar agradecer E de repente eu vi você Cena difícil te esquecer Tchu, 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 tchu Cada detalhe de você Te enlouquecer Só te pensar me dá prazer Tchu, 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 tchu Tchu, tchu, tchu E de repente você vem Esse charme ninguém tem Vai ser minha Eu já sei Tchu, 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 tchu Sedução, você e eu Ilusão, love comes again Não vou deixar você escapar Nunca sente nada assim Seja imaginação ou não Eu quero mais Não vou deixar você fugir daqui Quero curtir tudo de novo Você e eu só mais um pouco Não vou deixar você escapar Nunca sente nada assim Seja imaginação ou não Eu quero mais Não vou deixar você fugir daqui Quero curtir tudo de novo Você e eu só mais um pouco Sedução, você e eu Ilusão, love comes again Sedução, você e eu Ilusão, love comes again Love comes again Oh yeah Oh, oh, oh Yeah Love comes again